Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que a semana de vocês esteja sendo produtiva, esteja sendo abençoada por Deus. Eu estou muito feliz, hoje eu estou aqui para agradecer, agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal. Nos últimos dias nós tivemos um envolvimento bastante grande aqui no canal, várias pessoas se inscreveram, várias pessoas comentaram os vídeos, várias pessoas curtiram os vídeos, várias pessoas compartilharam os vídeos. E de antemão eu já peço a você que observe aí, se não é inscrito ainda, que você se inscreva aqui no canal, esse é um canal de direita, um canal conservador, aqui é onde a gente fala a verdade, uma verdade que infelizmente hoje em dia está sendo tolida pela grande imprensa, está sendo tolida por órgãos que se dizem checadores de fatos, e está sendo tolida até por quem deveria nos estar protegendo, que é o STF. O STF tem perseguido pessoas que fazem conteúdos de direita aqui na plataforma, aqui no YouTube, mas felizmente nós não desistimos, nós não desistimos e nós estamos crescendo, estamos a cada dia mais surgindo novas pessoas com coragem de dar a cara a tapa aqui e falar a verdade e defender o nosso Brasil. E eu já peço a você que se você tem tempo, você é uma pessoa que tem tempo, que tem um tempo disponível para se dedicar a isso, que você crie o seu canal, que você publique esses vídeos, se você não tem tempo de fazer um canal, você não quer fazer um canal, mas que você compartilhe esses vídeos, publique eles no Facebook, nas redes sociais, faça com que tenha um alcance maior, não só o meu, estou falando dos vídeos das pessoas todas que fazem parte dessa ala conservadora aqui nas redes sociais, sociais, que foi através disso que o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, conseguiu se eleger em 2018, através de redes sociais. E a campanha dele, todos sabemos, que foi feita com um celular ali, falando para o seu público através das redes sociais. Então, apesar da restrição que está sendo imposta agora aos conservadores e de toda a perseguição que nós estamos tendo, se houver um engajamento, se houver um engajamento forte, nós teremos sempre uma voz, que é essa voz dissonante, uma voz que vai destoar da grande mídia, porque a grande mídia só tem falado aquilo que interessa aqueles opositores ao presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, como aconteceu nos Estados Unidos, a imprensa de lá também, que combateu muito o presidente Donald Trump, que ainda não está definidas as eleições lá, eu até tenho esperança que, através da justiça lá, ele consiga reverter aquela situação, pois está provado que houve realmente fraudes ali, né? Mas, como eles fizeram lá, vocês não tenham nenhuma dúvida que em 2022, em 2022, nós sofreremos a mesma pressão aqui, porque eles vão tentar de tudo, tentar de tudo para não deixar o presidente Jair Bolsonaro se eleger. Eu vou deixar o card aqui em cima, para vocês assistirem, o vídeo que eu fiz há dias atrás, falando sobre isso, sobre umas manobras que eles estão fazendo, utilizando, na tentativa de não deixar o presidente Jair Bolsonaro se eleger, se reeleger no caso, né? Mas, por essas e outras, é que nós precisamos de mais união entre todos nós, para que possamos ter alguma chance de termos o presidente Jair Bolsonaro reeleito em 2022. Vocês vejam o que aconteceu agora em São Paulo, às vésperas das eleições. O governador João Dória foi às redes desmentir uma fake news, segundo ele, era uma fake news que ele endureceria as restrições das pessoas lá em São Paulo devido à pandemia. Quando passou as eleições, no outro dia, já na segunda-feira, menos de 24 horas depois do término das eleições, o João Dória, o mesmo João Dória, veio ali no seu microfone e veio dizer que estava mudando de fase verde para a fase amarela a restrição de pessoas no estado todo, o estado de São Paulo. O estado mais forte, economicamente falando, é o estado que representa o pulmão do Brasil, porque ali é onde nós temos a maior parte da produção industrial brasileira, se localiza ali no estado de São Paulo. E o João Dória está fazendo de tudo para prejudicar a economia brasileira, prejudicando primeiramente o estado que ele governa. E por que o João Dória faz isso? O João Dória faz isso porque ele sabe que ele encontra eco, ele encontra respaldo na grande mídia e a grande mídia vai dizer que isso é uma medida necessária e que depois o resultado dessas medidas de restrição, ou seja, desemprego, a quebra na economia como um todo, isso daí eles jogam a culpa para o presidente Jair Bolsonaro. E a grande mídia replica tudo isso daí. E aí todos nós sabemos que a maioria da população se informa por Rede Globo e outros canais da grande mídia. E eles conseguem, sim, passar essa narrativa. Por isso que eu falo que nós temos que ter uma união muito grande entre nós aqui nas redes sociais, os conservadores, para que nós possamos combater essas, sim, fake news. Essas, sim, fake news. Ou o João Dória não falou uma fake news quando ele disse que não restringiria as pessoas depois das eleições? Não é uma fake news? Mas cadê a grande mídia dizendo que o João Dória mentiu? Não. Eles vão dizer que do domingo para a segunda apareceram novos casos de vírus chinês e houve a necessidade do João Dória restringir o trânsito de pessoas no Estado. Então, olha só o tamanho da hipocrisia dessa gente. E isso tudo só tem um objetivo, tentar prejudicar o Brasil como um todo para atingir o presidente Jair Bolsonaro. Eles não querem deixar que o Brasil cresça, eles não querem deixar que o Brasil se desenvolva até 2022. Porque se o Brasil se desenvolver, se o Brasil realmente crescer até 2022, com certeza o presidente Jair Bolsonaro será reeleito. E isso eles não querem de jeito nenhum. Vocês já viram que as estatais, antes do presidente Jair Bolsonaro ser eleito, antes de tomar posse, as estatais brasileiras, elas davam prejuízo. E era prejuízo bilionário. Era uma coisa absurda. E hoje, como eu estou mostrando aqui para vocês, olha o tanto de lucro que as empresas estatais têm dado aos cofres públicos. O que é isso? Por que isso aconteceu? Será que foi um milagre? Só foi o presidente Jair Bolsonaro entrar ali, houve um milagre, as empresas estatais começaram a dar lucro? Lógico que não. O presidente Jair Bolsonaro, de fato, combate a corrupção no governo. E quando não tem corrupção, quando o povo não está roubando as estatais, como Correios, Petrobras e etc., dá lucro. Dá lucro. E aí, quando você fala em privatização das estatais, muita gente é contra. Principalmente esses que roubavam as estatais quando estavam com a chave dos cofres na mão, eles roubavam as estatais, e eles são contra a privatização, porque eles esperam ainda um dia voltarem para o poder e estarem lá com essas estatais disponíveis para que continuem nos roubando. Então, por isso que nós temos que pensar, sim, na reeleição do presidente Jair Bolsonaro para 2022, porque, com certeza, em quatro anos, não vai dar tempo dele fazer tudo o que é necessário para esse país, que são as reformas, a reforma tributária, a reforma política que tem que ser feita, porque o sistema político nosso, infelizmente, é uma coisa absurda, é ruim demais para o país. E a reforma tributária, nós temos hoje uma burocracia. Hoje, você para abrir uma empresa é uma coisa burocrática. Melhorou bastante já, o presidente já conseguiu mudar muita coisa, mas tem que mudar muito. E isso é devagar, porque os próprios parlamentares não aceitam, a maioria deles não aceitam uma mudança brusca, radical, e que deveria ter essa mudança mesmo muito radical para que nós tivéssemos um país que a roda girasse mais rápido e de forma mais eficaz. Então, meus amigos, nós temos que lutar muito, lutar muito, para que nós consigamos, sim, chegar ali em 2022 com alguma chance de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E isso passa, principalmente, principalmente, pela não reeleição, principalmente do Rodrigo Maia. O ideal é que não reelegesse nem o Rodrigo Maia nem o Alcolumbre. Só que no Senado, nós não temos nenhuma perspectiva, porque o governo não tem uma base de apoio forte lá no Senado. Mas na Câmara, sim, nós temos chance de elegermos alguém que possa ser melhor do que o Rodrigo Maia. Que não seja o ideal, porque nós, conservadores, não temos um apoio ainda. uma grande maioria na Câmara, nem no Senado, principalmente no Senado. Mas nós poderíamos ter, pelo menos, um menos pior, digamos assim, que o Rodrigo Maia. Porque o Rodrigo Maia é aquele cara que foi eleito com 70 mil votos lá no Rio de Janeiro para deputado federal e hoje atrapalha o Brasil inteiro com esse cargo dele de presidente da Câmara. Então, meus amigos, vamos fazer pressão nos nossos deputados. você que tem contato, mande e-mail para o seu deputado federal, pressione para que faça as reformas, para que não aceite esse tipo de reeleição que é contra a Constituição Federal, do Rodrigo Maia, do Alcolumbre, que a Constituição não permite essa reeleição. Então, vamos pressionar os nossos parlamentares para que eles não aceitem essa reeleição e que nós tenhamos que nós tenhamos um presidente da Câmara um pouco menos pior. Não vou dizer melhor porque o ideal é que nós tivéssemos alguém bom ali para fazer. Colocar em pauta todas as coisas importantes, as medidas importantes para o país. Mas, infelizmente, é sonhar demais. Nós não temos apoio para isso. Então, que nós tenhamos pelo menos um menos pior do que o Maia e já seria bastante tranquilizador para o nosso país. Tá bom? Então, meus amigos, era isso por hoje. Eu espero que a gente esteja se unindo cada vez mais, esteja trocando ideia nas redes sociais, esteja passando a frente, esteja transmitindo essas ideias para outras pessoas. Que nós estejamos, inclusive, debatendo com outras pessoas no nosso serviço, no nosso trabalho, na reunião de amigos. Que nós possamos ali estar discutindo sobre política, porque é isso que move o futuro do nosso país. Tá bom? E isso que define o que nós teremos de qualidade na nossa vida. Se nós teremos, enfim, uma economia que nos possibilite ter uma vida confortável. Tá bom, meus amigos? Então, fiquem todos com Deus e tenhamos todos aí este final de semana abençoado. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.